Bom dia senhoras e senhores, aqui quem fala é seu piloto, Mário Nogueira Santana. Agradeço a todos pela confiança, hoje completo 10 anos como piloto, mas poderia também ter completado meu quarto ano de namoro com a minha ex, que inclusive está no avião. Olá Marina. Clima favorável para o voo, desfavorável para o meu coração. Good morning ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, no momento estamos em uma altura de 10 mil pés, se olharem para a esquerda verão a linda imagem do Cristo Redentor. Se olharem para a poltrona H12 poderão ver uma criatura sem piedade que pisa no coração de um homem frágil e que te chama de criança caso você ainda tenha uma coleção de carrinhos da Hot Wheels. Ladies and gentlemen, at the moment. Senhoras e senhores, já estamos em rota de pouso, obrigado por voar conosco. Caso alguém presente no avião esteja interessado em reconciliar um namoro e admitir que não sou imaturo, por gentileza se dirija à cabine. Enquanto isso, fiquem com nossa trilha sonora especial.